Hoje, Limeira recebeu um grande lote de vacinas, então vacinação avançando rapidamente aqui na cidade. Muitas cidades da região têm adotado a medida de colocar quem pede, quem escolhe vacina no final da fila de vacinação. Porque tem muita gente que chega nos pontos de vacinação, a reportagem da educadora já presenciou isso. E se for Coronavac, por exemplo, a pessoa vira as costas e vai embora, né? Em outras cidades, essas pessoas estão indo para o fim da fila, medidas que o poder público tem tomado para incentivar a vacinação. Há a possibilidade de Limeira adotar também essa medida? Olha, Tayla, ontem nós discutimos, como toda segunda-feira, desde o início da pandemia, nós nos reunimos, a reunião do grupo técnico. Esse assunto é lógico que veio a bairro, assim como pessoas, duas ou três pessoas que nós identificamos que já tinham tomado vacina, que vieram tomar uma outra vacina, enfim. Esse assunto foi discutido e no entendimento do grupo, isso é uma medida muito mais, que talvez tenha um sentido de debate, porque a pessoa pode escolher o que ela quiser escolher, embora nesse momento tomar vacina não seria um ato pessoal, é um ato coletivo. A pessoa precisa tomar vacina, mas nós não podemos obrigar. Então, se o grupo entender é que gostaríamos de uma energia muito grande, fazendo essa, tendo essa atitude, do que a pessoa resolver não tomar, entrar na fila de novo, sair da fila de novo, paciência. Cada um tem o livre-edito de escolher quanto tempo quer ficar sem vacina, né? Embora, como eu disse, isso é uma decisão que afeta outras pessoas, Mas, efetivamente, essa atitude de colocar no final da fila, ainda nós, o grupo técnico, entendeu que isso é necessário, e de pouco resultado, essa que é a realidade.